Os vereadores aprovaram na sessão de segunda-feira o requerimento de autoria da vereadora Leonira Viganotense, que propõe melhorias no parque infantil junto à Praça Presidente Vargas. No requerimento, a vereadora diz que o parque é muito visitado, utilizado por crianças. As famílias vão até a praça no final do dia, ficam conversando e as crianças no parquinho. Entre as melhorias, Leonira cita, por exemplo, a substituição dos brinquedos, pois os modelos são ultrapassados, ainda a retirar areia e em seu lugar, ela sugere grama sintética para evitar contágio, transmissão de doenças. Algumas mães e eu passando por lá nesses dias aí no feriado, a gente teve a oportunidade de observar que realmente tem que dar uma atenção para esse parquinho. Ele é muito visitado, tem muita criança, muitas mães, muitas famílias que vão até a praça. Muitas vezes os adultos ficam ali conversando, tomando um chimarrão, no final da tarde as crianças ficam no parquinho. Nós estamos aí com uns brinquedos de um modelo até ultrapassado, né? Na sessão anterior a gente fez até um pedido junto com o vereador Macari para nós substituir por uma coisa mais moderna que tem com fibra. Nós temos aí pessoas que infelizmente não têm cuidado e deixam os animais acabar até fazendo as suas necessidades aí defecando junto à areia. Então é uma situação, um pouquinho de mato também, né? Eu sei que a limpeza pública está atrelada, está apurada, mas há, como eu falei no requerimento, a praça Presidente Vargas é o cartão postal do município. Acho que a parte que foi revitalizada ficou muito bonito, foi um trabalho que também foi feito pela administração do prefeito Roberto Viganó. E essa segunda parte eu tenho certeza que o prefeito Zuc irá fazer. Então no meu requerimento aqui eu até pedi que ele nos informe, informe essa casa quando que poderá retomar a revitalização da praça e se não, pelo menos que arrume o parquinho com uma certa urgência. Um bebedouro lá também que deve ser uma água que o município deve estar apagando e que está com vazamento, que está indo para dentro do parquinho. Então a gente está informando a Prefeitura Municipal e está pedindo as devidas providências. Faço isso em meu nome, em nome da casa, atendendo aí as famílias de Pato Branco, especialmente as mães patobranquenses.